R&M Café da Manhã Duarte Pita-Negrão, o homem que lê todas as notícias Não, 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 eu só leio as gordas Forma como conduzes pode ser indicador de demência, alertas tudo E isto é verdade, imagina-se, conduzires todo vestido de coelho À partida não está tudo bem Se, por exemplo, andares na rua a conduzir Depois olhas à volta e estás shotboxers com um prato na mão E nem sequer tens carro Outro sinal que não está bem Sim, sim, sim Não é? Confirme Atenção a isto, de qualquer forma Eu conduzo de forma super saudável Quem diz são os meus amigos imaginários O quê? O quê? Voz na minha cabeça Obrigado, estes estão fofinhos Portanto, eu estou safo, eu estou super tranquilo Acho que vamos ter que tirar a carta Está tudo bem, Pedro Noutro estudo, gatos sentem-se instintivamente atraídos por caixas Que para quem? Pá, quem nunca, não é? Sim, sim Quem atira a primeira pedra Pá, então com os cobs uma pessoa está ali A cara, a caixa não para de olhar Começa a bater um safridu As coisas dão-se, não é? Pá, não sei o que é que estás a falar Tu não estás bem Já é a segunda notícia Olha, não sei Vamos vir, então Há um exército de camuflados por trás da vacinação Como achamos nós Achamos nós Que isto, uma pessoa, estão camuflados Uma pessoa não sabe Eu achei estranho ser vacinado por uma árvore Mas fica caladinho Está tudo bem Setor do turismo pede urgência ao governo Isto porque os ingleses podem viajar para Portugal já na segunda-feira Mas o turismo ainda não foi autorizado Ou seja, só permite viagens em um trabalho Ok, ok O que eu acho que não é um problema Porque se alguém já viu em inglês A despachar copos E inglesas a varrer na hora Aquela malta está cá em trabalho, pessoal É uma missão É isso Vê-se naquela olhada A vida da vida que ele é junto com uma missão Por último, só queria mandar um grande beijinho A uma pessoa muito, muito importante Que fazemos hoje Refirmo, obviamente, à Natalie Appleton Cantora e atriz da Girls Band All Saints Nem podia ser outra pessoa Claro que nunca Claro, não podia Não, um grande beijinho à nossa Mariana Alvim Muitos parabéns Estás ótima para a idade É, pá, ela não gosta nada de ouvir essa frase Ah, ganda azar Estás farto de saber, pá Estás farto de saber Assim não vais lá Não vou lá Mas obrigado Temos muita tua rubrica É, R&M Café da manhã